Depressão, ansiedade, medo, procrastinação, frustração, desentendimento nos relacionamentos. Você sabe que tem uma maneira de você curar todas as feridas emocionais e eliminar a ansiedade, o medo. Sabe como? Na jornada da totalidade. Três dias onde eu vou te explicar como você pode limpar a tua mente subconsciente, como você pode te reconectar com a tua verdadeira essência através da astro-terapia. Andres, eu não sei desenhar. Não importa. Mesmo que você não saiba desenhar, eu vou te ensinar em três aulas como você pode desenhar as suas maravilhosas mandalas como ferramentas curativas para se conectar, se reconectar com quem você realmente é, com a tua verdadeira essência. Serão três dias incríveis. Para participar, acesse o link aqui abaixo do nosso grupo do WhatsApp, que é por lá, que eu vou mandar o link das três aulas. Vão ser três dias incríveis, onde você vai aprender a desenhar as suas próprias mandalas e te reconectar com a tua verdadeira essência. E aí